Já descemos Machu Picchu, já almoçamos, agora estamos aqui no Centrinho de Águas Calientes. Entramos aqui no mercado, seria tipo o mercado da Lapa. Vamos dar uma volta aqui para vocês verem os produtos aqui. Os produtos são baratos. A terra de trabalho, terra de gente morena, paisaje colorado. Estão os andardilhos aí. Andalizinhas. O mercado é bem fundo, cara. Tem uns caras aqui, uns noia. Esse é um mercado livre. Muitas frutas. Tudo por quilo. Cara, tem uma variedade. Até o cachorro. Só para vocês conhecerem um pouquinho das feiras que tem aqui no Peru. Vamos agora aqui, ver. Tem uma parte aqui que tem uns... Até um frango inteiro tem ali. Vamos aqui para dentro de novo. É isso aí. Tem umas carnes. Carnes, queixos. Tem uns carnes aqui nos municípios de Águas Calientes. Olha, eles ganharam as frutas. As esmolas aí. Entram em Águas Calientes. Aqui é a pracinha de Águas Calientes. Depois de Águas Calientes já vem Machu Picchu. Tantos restaurantes. Ok? Vamos chegar no monumento. Tudo aqui os caras... É símbolo... É o índio, cara. Tudo tem índio. Vamos encerrar aqui. Valeu. E aí... ... ... Obrigado.